Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KFREGUDU e desta vez aqui, trazendo aqui o gabinete X-Predator X3. Eu já tirei ele da caixa, né, vocês viram no vídeo passado, fazendo unboxing dele. Ele tem um acrílico aqui e cara, é um gabinete muito, 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 muito grande, cara. Sério, é muito grande. Eu vou tirar esse plástico aqui e ele tem um plástico interno também. E ele vai pra caixa dele aqui, de plásticos. E eu vou dar uma abertura nele aqui pra mostrar pra vocês, ó. É bem fácil de abrir, ele tem uns parafusinhos aqui, ó. Só que cara, eu achei muito grande. Porra, não consegui abrir fácil essa parte aqui. Vamos ver se ele tem uma dobradiça aqui, ó. Já dá pra meter a faca ali, já era. É, tá meio difícil de abrir esse parafuso aqui, será que os caras espanaram esse parafuso? Tá meio difícil de abrir aqui, hein. Tá me doendo a mão. Parafuso que é pra ser fácil de abertura, tá dificultando aí, cara. Qual que é o problema? Olha a tinta. Ele é bem fácil de abrir, hein. Tirando aquela parte ali, ó. Eu já quebro tudo já também. Cara, ele é muito grande, velho. Sério, ele é gigante, cara. Vocês não tem noção de como é grande, cara. Se eu soube, a gente tinha comprado um menor ainda. Tá, tampa acrílica aqui, ó. Já tô enchendo de dedos, né. E pesado, cara. Sério. Deve ter uns 30 aqui. Isso daqui eu tenho uma numeração aqui que eu não sei pra que serve, não vou mexer. Tem a parte aqui, ó. Pra segurar o leitor, no caso, aqui, ó. Né. Eles colocaram aqui o roteamento dos cabos. Mas eu não vou mexer nos cabos de novo. Colocaram aqui já a parte dos cabos do... Do speaker ali, ó. O power e tudo mais. Só que tá meio puxando esses cabos aqui, né. Eu não sei se eles prenderam, cara. Eu não gosto que fique, tipo, os cabos assim, atortos, né. E forçando. Vou ter que abrir a outra lateral e dar uma olhada nesses cabos depois. Porque eu gosto de arrumar as coisas do meu jeito. Cara, ficou muito limpo. Né. Ficou bem bacana. Deixa eu dar um zoom aqui. É... Tá ali a HyperX. A placa de vídeo, cara. Espero que não mate. Aqui, essa parte aqui, ó. Que a placa de vídeo passa aqui e não... Não bate aqui na memória, né. Eu acho que não, porque eles já testaram lá, entendeu. Então tá bem tranquilo. É, o processador é um box. Não tá frouxo nem nada. Nem vou mexer nisso daqui. Uma vez que tá consertado, tá arrumado. Esse cabo aqui tá meio que sobrando aqui. Esse cabo aqui, ele é da FUN, cara. O que que ele tá fazendo aqui? Da FUN traseira. Mas era pra ele estar conectado em algum lugar aqui... Da placa-mãe. Eu vou ter que ver pra onde que esse cabo fugiu aqui. Se ele não tá solto. Ó, ele tá mexendo lá embaixo, em algum lugar lá, ó. Deve tá... Deve tá na gambiarra lá, na fonte, ó. Ele entra por aqui, ó, na fonte. Mas eu acho que ele deve estar solto lá. Eu não sei. Eu vou ter que dar uma olhada nesse cabo da FUN traseira ali. Ah, tem uma FUN gigante aqui na frente. Eu pensei que era... Duas FUNs aqui na frente, mas é uma só. Aqui o compartimento pros discos de SSD. Que tão grudado nesses compartimentos aqui, ó. Que você só aperta aqui, ó. E ele já... Já sai. Eu acho que é assim que funciona. Cara, tem muito compartimento pra HD, cara, ó. Você puxa aqui, ó. Aí tem os buracos pra colocar os parafusos aqui, ó. Aí funciona. Aí você joga aqui de novo. Aperta aqui e já era. Tem um cabinho insato aqui sobrando. Espero que não vai esquentar nada. Porque fica bem embaixo aqui na parte fria, né. Cara, é muito grande. Bom, galera, é isso. A parte do gabinete. A parte de dentro. Aí aqui em cima tem pra... Pros cooler. Water cooler, né, ó. Ele mexe aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem as grades gigantes, essas grades, cara. Cara, é muito gigante, cara. O negócio. Aqui em cima tem um negócio de borracha. Que é só uma da Aerocool. Não dá pra tirar sem estraga. Aqui cabe um HDD de 2, 2 polegadas e meio. Que você só enfia o HD aqui, ó. Tá ali a entrada, ó. Deve tá conectado também já, né. Que sim, espero. Aqui o botão power normal. Aqui as fãs do lado A, fãs do lado B. Não sei como é que eu vou regular isso ainda. Se já está tudo plugado aqui. Eu espero que sim. O controlador deles. Na frente só tem as gradezinhas aqui. Aqui o leitor. Bom, não tem mais nada. Tá tudo bem. O negócio do antepoeira aqui, cara. Que tem uma malha aqui. Eu não sei se eu vou conseguir abrir essa parte frontal. Mas acho que é isso da parte do gabinete. Aí eles tiraram aqui os dois compartimentos. Porque provavelmente... Deu algum tipo de problema. Ou de falta de espaço aqui. Mas cara, é muito grande essa coisa. Aqui tá a minha fonte. Tá bem tranquilo aqui. Bom, do gabinete acho que é isso, galera. Do outro lado ali. Eu não abri ainda. Mas depois eu abro que eu vou mexer um pouco. E é isso. Tá aí tudo semi montado, né. Vou só dar uma olhada naquele cabo lá atrás, lá. Da fã traseira. E por enquanto é isso. Dá um box. Semi box, né. Ó, tá torto aqui a peça aqui, ó. Ah, beleza. Pelo menos veio com todas as coisas aqui. Ninguém roubou nada, né. Ó, veio. Cara, cabe um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, são seis HDs, cara. Meu Deus, é muito HD. Dá pra fazer um raid zero com seis HDs. Muito gigante, mano. Esse gabinete. Puta que pariu. Atrás aqui. Tá normalzinho. Então é isso. Aproveitando pra vocês verem aí a placa de... O cachorro tá meio louco aqui, ó. Ele tá me atacando aqui. Cachorro feio. Bom, galera. Acho que era isso. Se você gostou do vídeo, curta que eu compartilhe. Tá aí, ó. Xpredator 3. E é um gabinete muito pesado, cara. E gigante. Nossa, tô falando de escola gigante umas dez vezes, cara.